A pobrinha italiana, alho, batata doce, berinjela, beterraba, cebola, cenoura, gengibre, pimenta, pimentão amarelo, pimentão vermelho e o pimentão verde. Pepino japonês, fagem, abacate, abacaxi, ameixa, banana, kaki, coco verde, laranja, limão taiti, limão galego e o limão siciliano. Maçã, mamão papaya, manga palmer, maracujá, melancia, melão, pera, alface americana, couve, espinafre e hortelã.